Música Achou Samuca, Samuel, voltou, vem chute pro gol de canhota lá dentro! Soares! Gol! Do Leão! É do Vitória! Soares, e a dancinha? O conto de fada! Entregou na direita, volta, o Pablo recolhe, Andrigo de novo, tem Davó pedindo, Davó recebeu, chamou Júlio César pra tabela, abriu pro Bidu, bateu pro gol lá dentro! Gol! Gol do Bugri! Do Guarani! Bidu! Arrumou e bateu o cruzado, não chegou nela o Ronaldo! Sozinho! Livrinho! Olha que ele fica sozinho assim, ó! Livrinho, ninguém tá aí pro Bidu! E aí o Bidu falou, ah é, então toma meu garoto, empata o jogo no brinco! Um para o Vitória, um pro Guarani de novo! Bela trama, bela trama, né, da equipe do Guarani! Tchau! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri